Jornal da Manhã. Juvenal ou A casa de número 15 da quadra 34 da rua P na invasão Cidade Nova 2 foi palco de um crime praticado com muita crueldade. O proprietário dessa residência, o senhor Armando de Oliveira Silva, de 43 anos, foi barbaramente assassinado. Aqui gente, observe ainda no local pedras que foram usadas para matar o senhor Armando. O rosto da vítima ficou completamente desfigurado. Se observa que ele arremessou várias vezes uma pedra como aquela ali, aliás é aquela pedra e uma tora de cimento, um pedaço de concreto que já foi recolhido. Olha, quebrou até o cano, as pedras que foram jogadas na vítima no senhor Armando. O que a família pensa nesse momento? Ele teria sido atacado por quê? Não, eu não sei dizer, né? Porque ele ficava sempre sozinho na casa dele, trabalha lá embaixo ali para o pessoal, porque esse pessoal mais ou menos fazia o mandadinho, pagode comer dele, né? Aí quando dava seis horas, sete horas, ele subia sozinho de noite, aí armava a redinha dele aí, aí se deitava. Aí aconteceu, ele não tem malcarência com ninguém, é trabalhador, sempre trabalha, mas ele fazia no bico nessas casas. Olha, é uma casinha simples, muito simples, não tem absolutamente nada, gente, aqui não tem nem onde sentar, ó. Morava sozinho aqui e infelizmente foi vítima desse crime bárbaro, mais um na cidade de Timó, para o aumento das estatísticas da violência aqui nessa cidade. E a gente já está sabendo que foi um sobrinho, um filho de uma sobrinha dele, viu? Ou seja, um parente, né? É, viram que foi ele, então não tem como negar, ele chegou lá, agora eu não sei por que ele fez isso, não sei se foi para pegar as moedinhas, então, não sei se foi para fazer, só mal mesmo, só maldade, Juventus. Crueldade. Crueldade. Juvenal ou Repórter. E aí E aí E aí Tchau.